Música Simbora! Música Cinco dias no quarto e as vezes que eu não te deixo Lá relógio com as mãos e sentado com os meus dedos E com os seus beijos que eu te dei Me ensalar de acomodar, acomodar, dançar Sem nada que posso eu vou lamentar Eu vou ficando hoje só de imaginar E já pensou O acionado quis agir suando A bebê com uma salta agência do amor O que você tá esperando E já pensou O acionado quis agir suando A bebê com uma salta agência do amor O que você tá esperando O que você tá esperando O que você tá esperando Música Simbora! Música 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 O que você tá esperando O que você tá esperando O que você tá esperando Música 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 Música